A todos, muito boa tarde. Este é o meu último programa de 1996. Vamos então acabar o ano em beleza, ou pelo menos em alegria. Por isso escolhi a música como tema, música pimba e outras músicas, assim lhe chamei. Hipólito tem, na sua filosofia de arte, estabeleceu uma regra que rezava. Para compreender uma obra de arte ou um artista, é necessário ter a noção exata do espírito e dos costumes da época em que se insere. Se isto é verdade na pintura, na escultura, no teatro, na poesia, em nenhuma criação do espírito humano é tão marcadamente verdadeiro como na música. A música nasceu de dois sentimentos fortemente desenvolvidos no homem primitivo. O desejo de consolação e de sublimação no indivíduo infeliz, e o desejo de dominar naqueles que apenas pela força e pelo terror se afirmam. O som melódico nasceu por acaso quando um pastor aborrecido cortou uma caninha e soprou nela, assim produzindo um som, e por um outro que descobriu que se tal cana fosse cortada mais curta, produziria um som diferente. Por outro lado, o ritmo e o dinamismo sonoro nasceram de o desejo de assustar o inimigo, ao mesmo tempo que impulsionava ao ataque o seu produtor. O homem descobriu também que as longas caminhadas dos exércitos eram facilitadas pelo ritmo do tambor, que a fadiga era menor quando a cadência dos sons guiava os passos. As ordens dadas pelo toque da corneta chegaram onde a voz humana não podia alcançar e constituíram provavelmente os primeiros temas musicais. Um outro poder psicológico, talvez mais forte que os anteriores, proporciona a eclosão da música, a religião. Os sacerdotes da Antiguidade, misto de médicos e psicólogos, de homens de ciência e de ditadores, não poderiam negligenciar este meio capaz de atingir a imaginação das massas, desenvolver o seu misticismo, encher-lhes o espírito de medo e respeito, assim também aumentando o seu ascendente sobre elas. O som, seja ele de oração, música, canção ou cântito, é uma força vital. O som sempre foi considerado um elo de ligação entre a humanidade e o divino. O som é um fator muito importante no nosso comportamento. Pode produzir harmonia ou dissonância, tranquilidade ou perturbação. Que sons atraem mais as pessoas? Que músicas as levam aqui ou ali? Quais são no nosso país as músicas de sucesso? Quem são os verdadeiros artistas portugueses? Aqui entrou o conceito da música dita pimba ou pirosa ou quadrada ou chunga. Frasiologia que talvez se pretenda pejorativa. O que não há dúvida é que esta música comunica, atinge as pessoas e tem sucesso. Como, porquê e com quem é que vamos tentar averiguar aqui hoje? Para nos ajudar nesta tarefa, os nossos convidados são Manuel Cardoso, empresário e cantor. Ocupa-se das suas empresas de mediação e construção e canta por gosto há mais de 15 anos. Dois discos gravados. Canta música romântica à sua predileta e também música pimba. Tozé Brito é hoje em dia diretor-geral de uma grande editora discográfica. Mas todos o conhecem como músico, compositor e autor. De formação clássica, curso de piano no Conservatório do Porto, ele pertenceu ao Grupo 4, ao Quarteto 1111, aos Green Windows e aos Gemini, onde recebeu o primeiro disco de ouro oficial português. Quando se fala em Rui Guedes, fala-se em Topo Gigi, o simpático ratinho, seu companheiro de muitos programas aqui mesmo em casa. Também ele se formou em piano no Porto. Foi na Cornélia que se revelou como artista. Hoje, profissionalmente, faz livros, mas toca para os amigos porque não esqueceu a música. O Carlos Ribeiro, que é da casa, é o nosso quarto convidado. O Carlos começou por ser jornalista, mas por opção, hoje é locutor-apresentador. Há três anos que apresenta os tops nacionais no meio de Portugal. E toma conta do espaço mais matinal da Rádio Lusíria, das sete às dez da manhã. Bom, e agora que já sabe quem são os convidados e qual é o tema, pode começar a telefonar-nos através dos números 7 9 5 0 5 9 3 e 7 9 5 0 5 9 4 da Rede de Lisboa. E nós podemos começar a conversar já. Depois deste lado de longa introdução. Manel, eu gostava que me dissesse o que é que acha que engloba esta designação de música dita pimba. Eu vou sempre dizer dita pimba porque não sei se é a melhor forma de lhe chamar. O que é que acha? Bom, em termos de designação de música pimba, na minha opinião, eu não a conheço. Eu conheço uma música que foi a êxito o ano passado, que tinha exatamente esse título de pimba. E que acabou por dar o nome genérico para um certo tipo de música. Acabou por, talvez, algumas pessoas tirarem partido desse tipo de título, não é? Porque eu não conheço nenhum tipo de música que seja pimba, não é? De qualquer forma, se considerarmos que a música pimba é efetivamente a música que ultimamente tem feito os grandes êxitos populares do nosso mercado nacional, não tem passado disso, porque efetivamente essa chamada música pimba não passa deste nosso pequeno mercado. As vendas, quanto às vendas que a gente fala... Não sei se não passa deste nosso mercado, mas já lá vem-nos daqui um bocadinho. Eu penso que não. Quanto às vendas desse mesmo produto, eu também tenho as minhas dúvidas, porque efetivamente não é... É esse êxito que se fala para aí, mas sim das máquinas que se montam e o marketing a nível publicitário à volta disso. Em todo caso, essas designações de pimba, chungosa, quadrada, pirosa, não sei o quê, e no fundo é tudo um bocado pejorativo, mas quero tudo dizer o mesmo. É um certo tipo de música que afinal tem muita aceitação, não é? Eu não sei se tem muita aceitação. Se calhar entra mais facilmente no mercado do interior, porque as pessoas, como algumas delas, têm dificuldade em entender a música. Então, quando ouvem falar numa música, ouvem uma música, ouvem uma letra que lhes entra facilmente no ouvido, como ultimamente tem sido feito, que eu penso que os autores e compositores estão com dificuldades em fazer letras e músicas de qualidade, porque neste momento, ou até há pouco tempo atrás, aquilo que entrava era aquele tipo de letra em que se dizia sempre a mesma coisa, para martelar as pessoas, para as pessoas pensarem que aquilo é que é qualidade, aquilo é que é música chamada pimba ou não, para se poder vender. Se isso realmente é música pimba, então temos tido muita música pimba. Se calhar vamos chamar-lhe pimba hoje para facilitar. Acho que sim. De qualquer maneira, estamos a falar de música, e falar só de música não procede, temos que ouvir música. E, portanto, você é cantor, e é assim mesmo que vamos ouvir já. Está bem? Obrigado. Sempre fiz tudo só por ti, E nem sequer me agradeceste, Se eu terei tudo tu a mim, Nem um pouco de amor me deste, Sempre fiz tudo por ti amar, Mas quando um dia precisei, Não me incidaste nem me negar, Coisas que eu nunca te neguei. Para te fazer feliz eu fui, O homem que tu crias, Fiz tudo o que dizias, Às vezes coisas loucas. Para te fazer feliz eu fui, Para te fazer feliz eu fui, Amante dedicado, Mas tenho obrigado, Ouvida com a boca, Toda a mulher é linda, 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 Quer seja loira ou morena, Grande ou pequena eu não vi ainda, Mulher que não fosse linda, Mulher que não fosse linda, Toda a mulher é linda, Algumas são mais belas no exterior, Essas me deixam louco só de as ver, Mas noutras a beleza interior, Também mexem comigo podem crer, Beleza todas têm afinal, Só é preciso um homem saber ver, No corpo, nos cabelos, no olhar, Há sempre encantos em qualquer mulher, Toda a mulher é linda, 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 Quer seja loira ou morena, Grande ou pequena eu não vi ainda, Mulher que não fosse linda, Toda a mulher é 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 linda, Quer seja loira ou morena, Grande ou pequena eu não vi ainda, Mulher que não fosse linda, Toda a mulher é linda, Toda a mulher é linda, 糖 eu não sei onde acabam. Ao que as fronteiras começam e acabam doença, Eu não faço ideia nenhuma o que é a música Pimba. Como ele disse bem, houve um tema que utilizava essa palavra, depois se extrapolaram daí desse tema e começaram a tentar designar um determinado tipo de música. Mas nunca ninguém me explicou, nem eu consegui perceber onde é que começa a música Pimba e onde é que acaba a música Pimba. Bem, eu estou para ver, eu tenho um programa sobre música Pimba, vocês todos começam a dizer que não há música Pimba, eu não tenho programa. Acabou, estamos todos embora para casa. Se há uma música, há que se chamam Pimba, é óbvio que todos nós sabemos que estamos aqui. Um certo tipo de música, não é? Um certo tipo de letras, um certo tipo. Eu francamente não sei onde ela começa e onde ela acaba. E estou à vontade para dizer, não tenho, acho que dentro, o grande segredo da música, quando se faz música, e eu falo nesta altura não só como editor, mas também como ex-músico, compositor e autor, eu penso que qualquer compositor, autor ou músico, quando faz música quer passar, quer que essa música passe, quer chegar ao público, quer que o público consuma essa música e eu compro, fundamentalmente. A partir do momento em que se consegue isso, eu só consigo perceber, ou só consigo, digamos, compreender que se fala de música que vende, música que não vende, música que atende, que consegue atingir os objetivos que pretende atingir, e quando ela é bem feita, seja ela pimba, seja ela outro tipo qualquer, seja ela com música clássica, se ela é bem feita, ela atinge esses objetivos e passa. Pois é, caso para perguntar, será que a qualidade da música se define pelo gosto pessoal e pelo seu estilo, ou pela capacidade de comunicar? É quase impossível, porque repara, aquilo que me agrada a mim necessariamente pode não agradar a qualquer um de nós que está aqui à volta desta vez. Exato, mas quando dizemos comunicar é uma grande maioria de pessoas, portanto... Exatamente, se de repente há uma canção que vende meio milhão de cópias, sejam elas em mini cassetes, em cassetes, em CDs, seja como for, é sinal de que há meio milhão de pessoas que gostam dessa canção. E aí começam as coisas a ser complicadas, quer dizer, não interessa se ela é pimba, se ela é outra coisa qualquer, o que temos que perceber é que ela é uma canção bem feita, e conseguiu atingir os objetivos que têm dito. E tu? Diz? Tu podes fazer perguntas, não é para isso que estás aqui, mas está bem. Eu sou o admirador do Tosso e Brito, confesso-me, não só, primeiro como autor, compositor e intérprete, depois como patrão também. Se, por exemplo, Tosso, é só para nós percebermos um bocado isto, se vocês tivessem parecido hoje, quando digo vocês, o Gemini, os Green Windows, que tipo de música era aquela? Se tivéssemos que definir ou rotular, por exemplo? Podia calmamente ser considerada música pimba. Penso que não seria difícil que isso pudesse acontecer. Porquê? Porque eram canções muito imediatas, muito ligeiras, muito acessivas ao grande público. Porque eram canções assumidamente feitas para serem consumidas, para chegarem a todos os tratos etários e sociais, e nós, quando fizemos esse tipo de música no Gemini, especialmente no Gemini, e nos Green Windows também. Tipo programa de grande audiência. Nós passamos, eu conto-vos uma história aqui, que talvez me conta-se em poucos segundos, e tem tudo a ver com o que se passou. Eu toquei num grupo, toquei a vários, mas toquei num grupo que se chamou Quarteto 1111, que recebeu das melhores críticas que alguma vez um grupo musical português terá recebido. E não tinha nessa altura, nem conseguia ganhar dinheiro suficiente para me sustentar a mim, nem, eventualmente, depois à minha família, a minha mulher e às minhas filhas. A partir do momento em que passei para os Green Windows e para o Gemini, passei a viver bastante melhor, a ganhar muito mais dinheiro com a música que fiz. E nem por isso me senti pior, nem envergonhado do que estava a fazer, de maneira nenhuma, tudo aquilo que eu fiz... E não renego, antes, pelo contrário, eu penso que muitas das coisas que fiz, valeria a pena ir hoje ouvi-las com atenção para se perceber que estão muito longe de serem más canções, por qualquer ponto de vista que se queira aplicar. Portanto, eu estou convencido que realmente essa música correria hoje o perigo de ser considerada música pimba. Por outro lado, não sei até que ponto, e há pouco falávamos disso antes de chegarmos aqui, que notou-se, creio eu também, a música pimba sempre com determinado tipo, mais de palavras do que de música. A música pode muitas vezes... A música de Bob Dylan era feita à base de três acordes, e o Bob Dylan nunca deixou de ser o Bob Dylan. Se calhar não é só o fenómeno da música portuguesa. Mas, Manoel, há música extremamente... que toda a gente considera como música de grande qualidade, que é feita com princípios melódicos muito básicos, com princípios harmónicos muito básicos, com uma melodia muito simples, com uma harmonia baseada em três acordes, e que não deixam de ser grandes canções. Rui, estás aí muito caladinho, eu estou em tomo a pirotose. Mas é que a primeira parte está quase a acabar, e eu não quero que a primeira parte acabe. Deixa-me só dizer uma coisa. O penso é que, quando se fala de música pimba, está-se, em geral, estamos-nos a referir muito mais, talvez, ao tipo de linguagem, às palavras, às letras, do que propriamente à música. E aí, então, eu já creio que o Gemini nunca poderia ser considerado música pimba, porque as letras não tinham uma certa breje irice, digamos assim. Há um tom brejeiro que se associa à música pimba. Falou, e dali estão a fazer-me assim. Tenho mesmo que interromper, é o primeiro intervalo. Voltamos já. Canal aberto, a falar de músicas, agora na sua segunda parte. A falar de músicas, talvez se chegue, e mesmo assim, duvido a alguma conclusão. Ao ouvi-la, porém, a conclusão é certa. Gostamos e muito. Como vai acontecer com este medley que o Rui nos vai tocar? Gostamos e muito. 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 Comprarmos boa música estrangeira, com belas melodias, com belas letras, sinceramente, vamos evoluir um pouco e dar música de qualidade. Se as pessoas só conseguem entender isso, vamos lhe dar música de qualidade, para entender onde é que essa música pimba se adapta a um serão de convívio. Pois eu presto o que eu quero dizer. Aliás, as coisas que são más fazem de nós piores, não é? Muito obrigada pela sua chamada. Posso entrar em diálogo só para fazer uma perguntada? Claro que sim, Carlos. Um exemplo dessa música de qualidade, diga-me por exemplo um ou dois, três nomes que diz que em Portugal não há. Digam-me um exemplo. Um, dois, três nomes. Não há? Não consegue encontrar nenhum? A senhora Maria Amélia está a ouvir-nos ainda? Não, não temos já contato por fora. É pena, porque eu queria dizer que há tantos nomes, há tanta música. Porque nós podemos fazer aqui para cima da mesa. Ah, eu que sei. E ouvem-se na rádio também. Agora, se os portugueses não compram, alguma coisa se passa. Não, mas deixa-me só pôr aqui um ponto de ordem. Eu não sei, continuo a não saber o que é que é música de qualidade. Eu também não. Música de qualidade, porque... Nem interessa discutir isso. Como autor, e pertenço, como muito honra, a sociedade portuguesa de autores, como a José, como todos nós. É assim. Os autores compõem aquilo que sentem. É um ato de criação. E criam aquilo que sentem. Se depois têm qualidade ou se não têm qualidade, compete aos outros avaliar. E a qualidade, e a noção de qualidade é relativa. Como sabem, há muita gente que acha, e que gosta muito do Picasso, e muita gente que odeia. A noção, há muita gente que gosta, que gostava do José Brito, grande autor, e grande... Será que a qualidade na música é esse giro emocional humano? Há muita gente que gosta do A Brunhosa, e muita gente que detesta o A Brunhosa. Não sei se a definição... A definição de qualidade é em quê? É porque custa-me acertar estas coisas. O que é que é qualidade? É musicalmente? Exatamente. E quem é que define o que é qualidade? Quem é que define o que é qualidade? Exatamente. Não há. Esta senhora também não sabia, não é nenhum exemplo. A senhora não sabe, mas há uma coisa que ela sabe, é que efetivamente há muita falta de qualidade musical, e isso é verdade. Não, mas a senhora disse uma coisa que para mim me parece perigosa. Disse-me que há melodias e canções tão bonitas, estrangeiras, com letras tão bonitas. Em primeiro lugar, 99% das pessoas em Portugal não sabem o que é que estão a ouvir quando ouvem uma canção estrangeira. Não quero dizer que seja o caso desta senhora que pode perfeitamente perceber. Exatamente, aliás, ela não chegou a dar nenhum exemplo porque já não estava no ar. Não sabem o que está a ouvir em termos de letras. E depois, o que ainda é, para mim, o que me preocupa mais é ouvir dizer que há música estrangeira muito boa e que não há portuguesa, o que é uma mentira grande e lá. Só que não há vontade é que não se pode dizer que há música muito boa. Mas já que a senhora não está em linha e portanto não se pode responder, eu posso ir um pouco em defesa do que eu penso que ela queria dizer. Eu não estou a atacar. Eu penso que ela queria dizer assim, se falarmos a nível nacional e a nível de povos, talvez não sejamos o povo mais musical. A senhora Maria Amélia está a ouvir-nos? Perfeitamente. Ótimo, ainda bem. Eu penso que não somos, se calhar, o povo mais musical do mundo. Não, não temos que ter essa pretensão. Eu estou convencido que o povo brasileiro, o povo americano, tenha... Tem outra tradição, mas tem escola, tem escola, aprendem música mesmo. Mas vamos deixar o Carlos fazer outra vez a pergunta à senhora Maria Amélia, que está ainda em linha. Eu só gostava, por exemplo, de saber das suas preferências. E quando disse que não havia música portuguesa de qualidade, ou que pelo menos que não a ouvia na rádio, e provavelmente não a ouvia na televisão, gostava que me desse dois ou três exemplos dessa música. É que a senhora gosta desses nomes e que não ouve nem vê. Sim, eu concretamente não ouço muita música devido à minha falta de tempo. Mas quando ligo o rádio, sinceramente, há música portuguesa com muita qualidade, mas é que se ouve menos. Mas a senhora não conseguiu fixar nenhum desses exemplos, nenhum desses nomes, não é? Eu sinceramente direi que não fixo se é este, se é aquele autor. Eu ligo, a música soa-me aos ouvidos. Aí está, eu considero-me no mesmo grupo de ignorantes, mas o meu ouvido sabe o que é qualidade. Pronto, gosta de umas coisas e não gosta de outras. Exatamente. Agora, músicas, pimbas. A nível de letras, direi que conheço um pouco o inglês, um pouco o francês, para compreender um pouco a letra. Agora, a nível de melodia, o meu ouvido, penso eu, que sabe o que é qualidade, mas eu penso não ser a única. Conhece algum cantor pimba português? Que sabe o que é qualidade. Eu, se meter uma música pimba para um forró, é ótimo, porque eu quero expandir. Mas se eu estiver em casa, sossegada, eu quero ouvir qualidade. Quero ouvir uma coisa que lhe agrada, em resumo. A subjetividade do que é muito mais completo. Mas deixa-me só dizer uma coisa, Manoel, eu estava há bocadinho a explicar o seguinte. O que me incomoda, portanto, não é que se chame esta música de pimba, de pomba, de catrapimba, ou de outra coisa qualquer. O que eu acho que é negativo é que os portugueses, a massa geral das pessoas, têm a tendência de desfazer no produto nacional. Sem dúvida, em todos os aspectos, em todos os setores. Bom, mas é saber a própria imprensa. Exatamente. Eu, todos, 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 se os americanos são um povo que gostam do seu país e da sua pátria e das suas estradas e das suas casas, E nós estamos em um marco que vem de fora. Nós detestamos o nosso país, o nosso governo, as nossas estradas, os nossos automóveis, temos a mania de ser mal. Porque o que é chato na música é que se possa dar-lhe uma conotação negativa e querer esmagá-la com esse rótulo de música pimba. Os Beatles, quando começaram com o She Loves e o Ye Ye, que fizeram aquela música que depois ficou conhecida por Ye Ye, também passaram um bocado as passas do Algarve, que ao princípio também queriam atacar... Rui, há bocadinho vai dar-te um problema que eu acho que é importante. Falar-te das letras. O problema, mas o problema é das letras? Há de facto um certo tipo de letras. É muito vulgar nessas canções, nesse tipo de canções, haver encimações brejeiras, até ordinárias, mas isso não acontece só na música pimba. O Abrinho José Pimba, pergunto eu, ele tem nas suas canções, nas suas letras, e no final dos seus conceitos, muitas expressões que serão, se calhar, piores que a maior parte das músicas pimba, não é? É umas pimbices, tem umas pimbices, e se são pimbices, não sei. Ele é pimba, não sei. Já que estamos a chamar mal, não sei, porque eu não acho que seja válido chamar pimba a coisa nenhuma, portanto... É isso. É por causa da letra, a letra não presta. Não há coisas. A música é simples e a letra não presta, então também, se calhar o engenheiro Terres era pimba. Ah, meu Deus. Bem, agora, pimba, que temos que passar já para o segundo intervalo. Voltamos daqui um bocadinho, até já. Terceira e última parte do canal aberto, feito de conversa musical. Antes de prosseguir, quero propor-vos uma ideia. Quero fazer um programa sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, discos voadores, coisas assim. Mas para isso, preciso do vosso contributo. Assim, se já viu algum desses objetos estranhos, ou assistiu a algum fenómeno sem explicação aparente, escreva-nos a contar. Se conseguirmos reunir material com interesse suficiente, quem sabe, talvez daí nasça um programa feito consigo. Escreva então para o projeto OVNI, apartado 14354. Posto isto, vamos continuar a conversar. E eu queria perguntar ao Carlos Ribeiro, quem são para ti realmente os verdadeiros artistas portugueses? Quem são? São todos aqueles que fazem, disse, uma carreira, uma profissão. E de quem o público gosta, os verdadeiros artistas portugueses? Incluindo os pimbas, portanto. Todos eles, todos eles, sem exceção. E será? Agora, os verdadeiros? Não sei, mas é uma questão de preferência, de escolha. Não sei dizer... Vais-me pedir nomes? Se quiseres. Posso dizer o Emanuel, a Ágata, a Dulce Pontes, os Sitiados, os Delfins, todos eles. Manuel Cardoso, faz favor. E depois que venham ao público e escolham. Não, esse já teve tempo de antena, está aqui. Pois também é verdade. Mas venham ao público e escolham. Mas são aqueles que dão provas, realmente, de uma certa veracidade. Na função é que eles chegam até ao público. E conseguem traçar uma carreira e chegar ao público de qualquer das formas. Mas eu penso... Os autores, estás a falar em autores portugueses? Não, estávamos a falar de intérpretes. Quem são os intérpretes portugueses? Sim, sim, sim. Sim, os artistas portugueses. Sim, mas eu penso que... Eu penso que são todos aqueles que fazem disso uma profissão. E não só, não? E não só. Mas eu penso que o Carlos é da minha opinião que, em termos de música portuguesa, o que se passa também um pouco, e que nós, por acaso, não falámos isso, que ainda nem vamos dizer tempo de falar nisso, é que a falta de qualidade do chamado, talvez, música bimba, por vezes, é, efetivamente, dos apoios que os artistas têm para poder fazer um bom trabalho e apresentar a tal qualidade para deixar de se chamar bimba. Porque, a nível internacional, como a BMG, por exemplo, dão apoio aos artistas, alguns, que editam neles, e que têm, portanto, uma orquestra atrás, têm estúdios com qualidade, têm vozes para fazer os coros, têm estudo, não é? Entretanto, não podemos esquecer que uma grande parte dos nossos cantores, mesmo de nomes grandes na nossa praça, como o Carlos acabou de dizer há pouco, não têm essas infraestruturas. Portanto, não podemos dar aquela qualidade que, efetivamente, alguns têm, que, se calhar, têm menos qualidade do que aqueles que não têm a qualidade. Eu não estou nada de acordo, porque acho que isso não tem nada a ver com os meios. Essa é a velha desculpa do cinema português. Pois. E como não têm 350 milhões de contos para fazer um filme, os filmes são piores para o brilhante. Olha, Luíno, não sei o que acontece, mas, às vezes, que tu começas a falar, temos um profonema. É, sim. Desculpa. Mas temos a Sra. Nodete, a Biana, que nos telefona de linda à velha. Boa tarde, Sra. Nodete. Muito boa tarde. Um bom ano para vós. Muito obrigada para si também. Muito obrigada. Eu queria dizer o seguinte. Não sei o que significa a palavra pinda, dado que ainda não me é a verdade. Olha, nós também não. Mas, estou inteiramente de acordo que há um conjunto de músicas, músicas e letras, que são um perfeito atentado à sanidade mental de quem os ouve. Quando eu ouço determinados editores, e jornalistas e locutores, que é aquilo que o povo gosta, e por isso mesmo depende muito, naturalmente que o povo gosta daquilo que se lhe dá ao longo de muito tempo. Porque as coisas aprendem-se. Naturalmente, por vezes se nasce com a apetência para isto ou para aquilo. Mas quando não se nasce com essa apetência, as pessoas aprendem porque nenhuma criança aprende a ler e a escrever sozinha. Tem de ser ensinada. E tem de ser ensinada ao longo de muito tempo. Portanto, a qualidade daquilo que se proporciona às pessoas é muito importante, não é? Todos nós sabemos que há milhares e milhares de pessoas que quando se refere a uma ópera, dizem, a ópera é para operários. Porquê? Porque nunca tiveram a possibilidade, a feliz possibilidade de assistirem a uma obra. Porque eles tiverem uma, duas, três vezes. Eram capazes de gostar. E isto não tem nada a ver com emitir-vos. Alguém gostaria de responder à sada novede? Sim, eu creio que sim. Eu queria, desculpe, gostaria que me deixassem finalizar. Ah, sim, diga-se, sada novede. O que eu pretendo dizer é o seguinte. Nós temos belíssimos, mas belíssimos jovens atualmente, rapazes e raparigas, a cantarem, quer seja na área da canção, quer seja na área do fado. E se repararem, a maioria deles foram exatamente aos nossos poetas, desde os clássicos aos contemporâneos. Que os temos? Manoel Alegre, Jorge de Sena, James Andrade, Natália Correia. Meu Deus, um conjunto de poetas que, musicados, ficam uma pequena maravilha. Muito bem, Sra. Dereza. E, por conseguinte, não venham os senhores editores dizer que a música, essa dita música pimba, que muita dela é ordinaríssima, é um horror, é um atentado ao nosso ouvido, se vende, pois vende, enquanto os senhores vos editarem, enquanto os senhores não tiverem a coragem de dizer não, meu amigo, eu não lhe edito isto. Oh, Sra. Dereza, mas por se editar não quer dizer que se venda, é preciso que alguém a compre. Isso vai se vendendo. Bem, de qualquer modo, então, vai responder-lhe o Tosé. Eu estou à vontade. Já que estava a falar de editores, e muito obrigada pela sua chamada, mas, entretanto, está já atento a que ele vai responder. Eu estou à vontade para responder a esta pergunta, creio eu, até porque a BMG não edita nenhuma da tão propalada música pimba. Não temos nenhum artista que esteja considerado a nossa categoria. Que ainda devemos chegar ao fim do programa sem saber se existe. Mas está bem. De qualquer forma, eu estou de acordo com parte do que esta senhora acabou de dizer, aliás, na sequência daquilo que eu há pouco tentei dizer, tem tudo a ver um pouco com a nossa educação, com aquilo, com a maneira como desde crianças nós somos habituados, ou não, a ouvir música, a ouvir boa música. Exatamente, cultivar a sensibilidade e o gosto, não é? É evidente que se eu crescer, se os meus pais me habituarem desde criança a ouvir excelente música, eu vou crescer a gostar de ouvir boa música. Se os gostos forem primários lá em casa, os meus gostos vão com certeza ser primários, porque terei poucas possibilidades de que não seja assim. E esse é um dos problemas que temos no país que temos. É o país real, é o país que temos, vale a pena estar a esconder isso. Eu não edito esse tipo de música por uma questão não de discriminação em relação a qualquer artista, porque considero que a BMG, enquanto editora, não conhece os circuitos que se movimentam, por onde essa música se movimenta. Essa música não passa pelos circuitos habituais, não toca nas rádios com quem nós temos uma relação de trabalho, não passa na televisão com a assiduidade tão grande. Portanto, não conheço a destinatária dessa música, é isso? Eu não conheço, essa música é uma música que faz um circuito muito de feiras, é um circuito que nós não dominamos de maneira nenhuma. E como eu não o domino, prefiro trabalhar no meio que minimamente controla, e onde eu não sei mover e não me meter em aranhas novediças, onde há gente que se move muito bem, e portanto não tenho nada a ver, não é uma questão de discriminação. Agora, também devo dizer, e para terminar da minha parte daquilo que gostaria de dizer, que para mim música pimba é toda aquela que fere a minha sensibilidade. E tanto é música pimba, a música de alguns artistas a quem se chama pimba, como outra música supostamente de vanguarda que se faz neste país, e música que os críticos dizem maravilhas, e que me fere de tal maneira a sensibilidade que eu considero, é tão pimba como a outra. Se estiveres num sítio a divertir-te e tocar o bicho, danças o bicho ou não? Nunca dancei o bicho por uma questão, não é, não faz o meu género, eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa sossegada, passei muitos anos em cima de um palco, em cima de muitos palcos, durante 20 anos, é ter que tocar e cantar coisas que não me diziam grande coisa, às vezes, porque eram os carnavais, eram as passagens de ano, e as pessoas querem nessas alturas divertir-se, e é uma questão até de, enfim, é uma questão de feitiço, de personalidade, não sei. Não serei muito o género de pessoa que dança o bicho. Não tenho nada contra o bicho, o bicho curiosamente... Não, não, curiosamente, Manuela, é uma canção que nasce no Brasil, é uma canção de carnaval brasileira, que tinha já muitos anos antes, pelo menos 3 ou 4 anos de aparecer em Portugal, e apenas a interpretação, e aí é que está a tal fronteira do que eu há bocado dizia, que é muito difícil de definir. Tu ouves a canção, tu ouves o bicho, cantada pelo brasileiro, que é compôs, pelo artista que é compôs no Brasil, como canção de carnaval, e é uma canção divertida, é uma canção leve, despreocupada, que não choca. Quando vês depois a versão que nós conhecemos aqui em Portugal, com toda uma coreografia, que é um atentado, e aí sim, é um atentado, aquela coreografia está a tentar puxar a canção para... Para o lado timba, não é? Para o tal lado brejeiro, para o tal lado ordinário, que o Rui dizia há bocado. E se calhar nós temos que deixar de chamar essa música, como ele dizia muito bem, deixar de lhe chamar música pimba, para lhe chamar música ordinária, quando ela for ordinária. Letra, letra, não é? Letra, letra, desculpa, estamos a falar de letra. E só para terminar, e acabo aqui, anda aí uma canção que eu creio que ainda está nos topos, neste momento, com o título de qualquer coisa como O Bacalhau Queiralho. Isto é um título de uma canção cantada por uma criança. Isto choca, ver uma criança cantar uma coisa desta. Mas se esta frase, se esta mesma frase fosse dita pelo Herman José, no tal canal, quando faz o programa do Cozinho para o Povo, com certeza que as pessoas ririam muito. Portanto, também o contexto em que as coisas são ditas e feitas, tem tudo a ver com tudo. Quer dizer, se as coisas são feitas num determinado contexto, elas têm um determinado valor. E aceitam-se. Se depois me aparece uma criança a cantar uma canção destas, parece-me uma exploração óbvia, uma tentativa óbvia de tentar vender uma coisa que não tem um mínimo de ponta-pronta. Isto é a minha opinião. Às vendes, é verdade. Às vendes. E depois, a partir daí, eu não tenho nada contra as pessoas que o compram, que consomem esse tipo de música. O país é o que é, temos o país que temos e temos que viver com ele. Aos poucos, temos que o tentar melhorar, educando-o. Mas é uma questão de educação. E começa do berço. Começa no berço. E enquanto as coisas não melhorarem a partir do berço, não vamos pedir às pessoas que, de repente, quando só sabem fazer contas de somar e subtrair, comecem a fazer equações de primeiro grau e de segundo grau, porque eles não sabem fazê-las. Tem que passar pela multiplicação e pela divisão. Manuel, então eu propunha que a gente definisse aqui que a música pimba é uma coisa que não existe. Para já, porque a música não pode ter conotação nenhuma, a música em si. Quando muito seriam as letras, e as letras, não sei o que são pimbas, eu propunha que se lhe chamassem ordinárias. E então o leque fica muito mais distrito. Porque as músicas, nem todas as músicas que hoje se chamam pimbas, são músicas que têm as letras ordinárias. Mas por outro lado também fica alargado. Não é que restringir, teria que restringir. Por outro lado, não fica alargado. Eu volto a dar o exemplo do A Brunhosa, que não é considerado pimba, mas se formos para essa classificação, passa a ser. Se for para a classificação ordinária... Então aperta-se um lado... Penda atenção, Manuela, porque, por exemplo, o António Boto tem poemas do erotismo profundíssimo. Ah, mas isso é outra coisa. E o erotismo não é ordinário. E não é ordinário. Não, é isso mesmo. É porque o erotismo não é ordinário. Eu penso que o Pedro Brunhosa escreve muito bem. Cuidado. O Pedro Brunhosa sempre tiveram uns textos muito brejeiros e muito às vezes picantes e muito ordinários, e nunca foram considerados pejorativamente de pimba. Eu penso é que a imprensa e os críticos, e no fundo as pessoas que propagaram e divulgaram esta epidemia de conotação, podiam ajudar mais à música portuguesa do que denegrir. Podiam mais contribuir positivamente do que negativamente. Olha, Rui, se as pessoas que fazem rádio neste país começassem por passar mais música portuguesa... Exatamente, exatamente. Passando mais música portuguesa... Vai, aí temos o Carlos Ribeiro, tem feito um grande esforço nesse sentido. E procurando mais educar do que avacalhar. Mais educar e construir do que destruir e achincalhar... Nós ainda há pouco falávamos aqui de um exemplo que o Carlos deu, e é um belíssimo exemplo. Num programa que se chama Média em Portugal, que ela apresenta, mistura, felizmente, mistura música de todos os tipos. Música portuguesa de todos os tipos. E não vou agora classificar o que é bom, o que é pimba, o que não é pimba. É música portuguesa toda ela. E o Vitorino dizia, e com razão, e o Vitorino é uma pessoa que eu considero muito que é seu amigo pessoal, que a partir do momento em que as canções dele entraram no Média em Portugal, ele chegou a um público, nomeadamente na imigração, que era um público que não era público dele. Não, de resto, eu penso que... Há que cruzar estas músicas portuguesas todas, para que as pessoas que consomem um tipo de música aprendam a gostar de outro tipo de música também. E as pessoas vão se... O gosto educa-se, o gosto educa-se. Mas era aquilo que eu tinha a dizer há pouco, imaginar-te em jane que eu tenho que utilizar para anunciar canções como Bacalhau, Quer Alho e outras afins, não é? Com certeza, é um ponto de dar a voz de me ouvir. Pronto, vou agora aqui dizer qual é que gosta, mas eu acho que tudo aquilo... Eu também gosto de um bom português, de uma boa piada, de um picante que é bem, mas também sei fazer as coisas e sei brincar, e penso que deve haver alguma classe nisso também. Claro. Porque se entra pelas vias mais fáceis, e pelas vias mais vulgares, e que se caem no ordinário. Então, estamos... Então, temos música ordinária, como diz o Rui, muito bem. Exatamente. E além disso, eu penso... Ah, estávamos a... Que não é o caso do Abrunhosa, até mesmo, porque o Abrunhosa escreve bem. Ele não é um artista que estou à vontade para falar. Não, eu estava a falar de letras. Eu estava a falar das letras, dos termos, dos finais de concerto, das discussões autorizadas. E sim, com a certeza que estava a falar disso. Mas também o Miguel Esteves Cardoso, como toda a gente sabe, fez um livro que tinha um título assim, um bocadinho ordinário. Exatamente. E que eu saiba, nenhum crítico teve a coragem de lhe chamar Pimba. Mas se calhar temos que chamar, não? Não, eu não sei. Eu acho isso meio diútil. E sabes que os críticos podiam ajudar mais do que destruir e do que desfazer? Há uma coisa que eu poderia contar aqui, que eu acho muito engraçada, e que não vai servir de nada, por acaso, infelizmente. Em Inglaterra, os críticos não são as pessoas que arranjam emprego num jornal. Em Inglaterra, a categoria de crítico é uma categoria que se dá no fim da carreira àqueles profissionais que mais se distinguiram em cada âmbito. Laurence Olivier foi, no final da sua carreira, crítico de teatro. Porque se considerou que ele já sabia tanto de teatro que ele poderia ser crítico. Podia apreciar, afinal, e depois. E, portanto, deveriam ser as pessoas dos mídias. Não serão todos assim, mas... Não serão todos assim, mas são... Mas tem de ter formação. Há uma coisa... Exatamente. Não são as crianças que saem do município e não têm amor. E não são, normalmente, críticos para destruir. Nem ficam famosos se destruírem muito. Nem ficam famosos se forem muito azedos, muito ácidos. Não é por isso que vão ficar mais famosos. Eu acho que os nossos críticos podiam ajudar imenso com a música. Os nossos críticos, os nossos homens da rádio, os homens da televisão, toda a gente podia ajudar mais. Toda a gente sabe que houve artistas portugueses que sempre tiveram as portas abertas na televisão. E toda a gente sabe que houve artistas portugueses que demoraram anos e anos e anos. Exato. Como... Mas isso é os tachos padrinhos e os afilhados. Não, 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 porque achavam que a música que eles cantavam era uma música mais pirosa. Mas estava o padrinho mais fácil. Achavam que era pirosa, achavam que a música que não tinha qualidade. Eu acho que o que aconteceu com o programa do Carlos... O Marco Paulo, a gente sabe que demorou muitos anos entrar nas televisões. Aliás, e acabou com o seu próprio programa. E era um marginal. E era um marginal. Era considerado um marginal. E quem gostasse também era marginal. Não, não. E também era piroso. Ninguém gostava, mas muita gente comprava. É, exatamente. Portanto, acho que essas conotações são segregacionistas. São negativas para o nosso país. Mas eu penso que o programa do Carlos aconteceu precisamente isso. Tu está há três anos que tu fazes o teu programa e através dele têm vindo muitos artistas portugueses à televisão que nunca tinham posto os pés na televisão, não é? Foi o fenómeno... Voltamos a pegar naquela ideia de há pouco do Vitorino. O fenómeno contrário aconteceu. Há realmente, nesta altura, muitos artistas... Melhorou-se a qualidade dos próprios vídeos. As editoras começaram a postar um pouco mais forte. Editoras que até então também não previu os seus artistas através da realização de vídeos apostaram forte. E temos de contar aqui com todo o mercado internacional das comunidades onde o programa chega e a audiência é bastante boa em termos internacionais. Mas penso que aconteceu exatamente esse nome. Muitos artistas que vieram de fora acabaram de triunfar em Portugal. Mas houve muitos nomes que só tinham um público quase aqui continental e que acabaram por chegar lá fora e chegar ao domínio do grande público, ao fim e ao cabo, ao domínio de todos os portugueses, como hoje acontece com os sitiados, com os delfins, com o Vitorino. É importante que haja essa troca. Porque desta velha lei da difusão da música portuguesa nunca se cumpriu nas rádios nem nas televisões, não é verdade? E acho muito importante que o público português, como o Carlos estava a dizer durante o intervalo, os espectadores não o ouviram, estava a dizer durante o intervalo que a verdade é que mesmo o público português que gosta da Rita Guerra, por exemplo, é um exemplo entre outros, e que acha que a Rita Guerra, que canta lindamente, vai comprar a Maria Carey e vai comprar os artistas estrangeiros. E os Celine Dion e... E os Celine Dion e não vai comprar a correspondente na sua própria língua. E cantam exatamente a mesma coisa. E cantam exatamente a mesma coisa e não vão comprar o correspondente em português. Então vamos apelar para que comprem o nosso recalho. Claro, claro, acho que estamos a chegar ao fim do nosso programa, é uma pena, de música pimba, caso ela exista, porque não chegámos bem a essa conclusão, pode gostar-se ou não, mas não é preciso arranjar-lhe talvez rótulos desprestigiantes. A verdade é que os tais ditos pimbas, eu já digo ditos, não sei se são ou não, correm muito com as suas canções, são canções que ganham um disco de dor e de platina, estão nos tops, não é, Carlos? São embaixadores de música cantada em português por esse mundo. Não tem que se ouvir se não se gostar. Agora, aquilo que tem mesmo que ouvir é o nosso final. Outra música desta feita coral, o grupo coral Companheiros do Clube de Campismo de Lisboa, dirigidos pelo maestro Manuel Martins de Marcos. Nós pedimos para a semana, a pensar sobretudo nos portugueses emigrados pelo mundo, vamos revisitar o Jardim Zoológico de Lisboa. Não falta o encontro. Boas entradas em 97 e um ótimo ano novo para todos vós. O Jardim Zoológico de Lisboa 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 Amém. Aleluja, 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 aleluja.